Música Deu certo que depois ia receber todo o seu amor Não era muito mais Quase se perdeu Quase se jogou do céu E teve que se acostumar com a poeira Que se junta no segundo andar É bonito de se admirar A brincadeira de buscar Verdade Deve que se habituar Com a florada do maracujá Ele quis voltar a pé Certo de ver Fole pra tocar Gole pra beber Deixa ser Fole pra tocar Gole pra beber Deixa ser A brincadeira A brincadeira A brincadeira Deu certo que depois ia receber todo o seu amor Não era muito mais Quase se perdeu Quase se jogou do céu Deve que se acostumar Com a poeira Que se junta no segundo andar É bonito de se admirar Se buscar Certeza Certeza Deve que se habituar Com a florada do maracujá Ela quis voltar a pé Certo de ver Fole pra tocar Gole pra beber Deixa ser Fole pra tocar Gole pra tocar Gole pra tocar Deixa 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 ser Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto